Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui com vídeozão aí do dia, né mano? Dia 1º de novembro, a chegada do passe de Elite aí, pra quem não comprou antecipado, vai poder comprar agora por 600 diamante Que eu, né, infelizmente não consegui pegar aquela skin lá do supermercado, então eu usei o diamante já que eu não peguei lá Pra comprar o passe agora, no primeiro dia, depois que ele abriu a venda normal, tá? Já peguei ele aqui e vou mostrar pra vocês, cara, uma coisa muito bacana Se você já comprou aí os três últimos passes, tem um jeito muito bacana de você recuperar um diamantezinho aí quando você compra, tá? Então vamos primeiro entrar aqui, ó, novo passe de Elite, lançamento, pra essas duas skins muito da hora, muito bonitas essas skins Se você concorda com essas skins, já dá like, beleza, galerinha? Então vamos entrar aqui, ó, vamos atualizar já, eu já comprei ele, né, já tô zerado meus dimas, já peguei Já vou pegar aqui a primeira camiseta, só que antes de pegar, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Onde que você vai pegar, já a gente vai ver ele todo aqui na íntegra, bonitinho Mas primeiro vamos aqui, ó, onde você vai coletar um pouquinho de diamante aí como recompensa Por você ter comprado todos os passes anteriores, tá? Aqui, ó, aqui você vai recuperar nada mais, nada menos do que 75 dimas aqui, tá? Ó, 75 Vai coletar mais um aqui e um ticket diamante e vai coletar mais 25 aqui, beleza? Então 75, 25 já dá 100 diamantes e mais um ticket diamante aqui, tá? É, diamante royale Então são 100 diamantes que você coleta, tá? Por você ter comprado os passes anteriores, né? No caso aqui eu comprei esse aqui, né? Depois eu comprei esse, esse aqui eu comprei no evento Mesmo você comprando no evento passado, mas você ter comprado Você consegue adquirir aí mais 100 diamantes pra você estar girando E nesse passo vem aqui as duas skins principais São essas duas que a gente já vai ver lá nos detalhes Vem o banner aqui, ó, o bannerzinho, mochila Aqui a skin masculina Mano, essas camisetas estão muito iradas, mano Também tem a skin também, mano, da pistola de cura, né? Aqui uma pistola de cura muito top também Essa é a minha segunda skin, tá? E tem aqui, ó, a granada, isso aqui é a skin da granada, mano Muito da hora Isso aqui, se eu não me engano, acho que é a skin da prancha, cara Também, show de bola A skin do carrão, o chapéuzinho, mano Tem muita coisa bacana, tá? Vamos ver aqui, ó E esse passe, já vou coletar aqui a minha blusinha aqui, ó Feminina, ok Esse passe, ele vem com um diferencial, cara, tá? Que é uma inovação em todos os passes que ainda não teve Veio nesse passe e vou estar mostrando pra vocês, tá? Vamos aqui, ó Primeiro, a skin do caminhãozão Mano, olha que skin irada essa desse carrão, mano Muito da hora, né, velho? Esse carro, um carro monstro aqui, ó Tá? Show de bola Tem a skin do taco, tá? Aqui, ó Olha que taco também da hora, né? Vamos ver aqui o que mais tem aqui O avatar A camisa gratuita, olha só que da hora Pena que essas camisetas, elas não escondem colete Deveriam, mano Tudo que tivesse no passe, deveria esconder colete Esconder colete e mochila, né? Eu acho que a camisa também se deveria esconder mochila Fica mais bonitinho, né? Aqui o banner E aqui, mano, a primeira skin Que é essa aqui, feminina Olha Que skin da hora, velho Essa skin Essa aqui eu vou tentar pegar ainda hoje, cara Ainda vou tentar fazer as minhas missões Pra conseguir pegar hoje Olha o cabelinho, mano Que da hora Ele balança Olha só Tem movimento A jaquetinha A calça É uma skin muito bonita Uma das skins femininas mais bonitas que eu achei É esse passo E galera, dica também Se você não tem o diamante todo por 600 Não se preocupa, cara Aguenta um pouquinho Tenta coletar no lobby, tá? Que provavelmente Quando estiver próximo de acabar esse passe Vai vir outra promoção De comprar com desconto, cara Então não se precipita Não tem? Vai fazendo as missões do veterano As missões normais Pra quando chegar ele com passe E provavelmente vai vir árvore de lobby de novo Você possa pegar aí com super desconto o passe, né? Vamos ver o que tem mais aqui Vem essa caixinha aqui Que é a caixa da evolução da arma lá da AK, né? Pra quem tem, né? Eu não tenho Vem aqui, ó Pistola de cura A skin da pistola de tratamento, né? Que o pessoal fala Que é a pistola cidade Aqui, ó Cidade da música, né? Vamos ver o que mais Vem outra caixinha aqui, ó Pra evolução da AK Vem aqui o ticket de arma royale E essa prancha, cara Que prancha top, mano Muito bonita a prancha Tá aqui, ó Olha só, velho Que da hora, mano Vamos ver o que mais tem aqui A camiseta Essa camiseta aqui é feinha Não tem muita coisa não Mas a primeira lá é mais bonita A feminina A skin da granada Muito da hora Essa skin também Vamos ver o que mais tem aqui O avatar Esse avatar é lindinho também, hein, cara? E aqui, mano Isso aqui É uma caixa de loot Olha que caixa de loot Da hora, mano Uma caixinha de som Fica ali, ó Soltando as ondas sonoras, mano Da hora Top, top, tops E aqui Outro fundo Aqui Mais outra caixinha De evolução da arma Da AK Deixa eu ver Fragmentos aqui, ó Do cubo Com isso aqui Eu já vou conseguir pegar Outro cubo Aqui, mano Vem uma pedra Pra você girar A pedra da evolução Lá da incubadora Vamos ver o que mais tem aqui Outra caixa da AK Aqui, tá? A mochilazinha simples Hip hop Show de bola também Outra caixa da AK De novo Eita Eles apelaram Com tanta caixa de AK E por fim Com 225 emblemas A skin masculina Que na minha opinião É uma das skins mais top Tirando esse tênis Que esse tênis É feio Pra Dudão Pra Dedéu, hein Olha só Que tênis feio Esse cabelinho, mano É show de bola, hein Tá E aqui, mano Agora vem um diferencial Aqui, ó Na caixa Agora Quando você finaliza Antes só vinha o cubo Aqui, né E algumas outras coisinhas Skin de carro e tal E olha o que tem aqui Agora, mano Vem o bonezinho Aqui, ó Eu acho que é Parece que é o mesmo, mano Mestre do palco Com duas estrelinhas E aqui dentro Vem Aqui, isso aqui É o mesmo, mano Uai Qual o fundamento Se você pega a skin completa Aqui, mano Pra que que você vai querer Pegar ele aqui de novo, cara Mestre do palco É o mesmo cabelinho, doido Ah, não A cor das tranças é diferente É isso? Vamos ver É, as cores das tranças São diferentes É a única coisa Que me diferencia, hein Aqui é diferente também, ó Tá Então, menos mal, né E o resto É as coisas normais Mas achei interessante, mano Vim esses cabelinhos aqui Ficou legal, né, mano Uma coisa diferencial Pra você completar Quando você termina Aqui a caixa Show de bola Curtiu o passe, mano? Show de bola E o clipe que tá aqui nele, mano Tá muito da hora também Se liga É um show E aqui, mano A gente vê ali atrás Eita Eita Deixa eu baixar aqui Pronto Vamos baixar aqui Um pouquinho aqui O som aqui Tá muito alto Ó Ali atrás A gente já tá vendo ali O que, ó Mano Mas que nunca Maluco Eles Spancaram o cara Que jogou a latinha lá, hein Eita Nossa Senhora Muito da hora Olha só, cara Show de bola, hein Chip no último Beleza Deixa eu vir aqui É Super oferta Do super recado Que eu nem vou abrir, mano Mas a novidade aqui, mano Desse vídeo É Simplesmente Trazer a informação aí Do passe de elite Que chegou, né E também tem esse aqui, ó Não deixe o amigo de fora amanhã Tá Então amanhã, dia 2 Tá Não deixe o amigo de fora O que que é isso, mano? A gente ainda não sabe Ainda não tá aqui Talvez às 4 horas da manhã Eles liberam o restante aqui Dos itens Que vai abrir aqui ainda, né Doces ou travessuras E vai ter E aqui, galera Olha só, mano Eu não sei o que que tá acontecendo Com a garanta Ela tá cometendo uns erros Bem bacana, né Se liga só 7 e 8 do 10, mano 7 e 8 do 11 Que vai ser pra pegar os fantasmas Nas partidas Muita gente tava perguntando No último vídeo Que eu falei Como pegar os fantasminhas A pessoa nem assistiu o vídeo todo Já tava perguntando Ai, como é que pega Eu não tô pegando Não tá dropando E tal Mano É somente no dia 7 e 8 De novembro Que tá do 10 Mas é do 11, tá Que vai estar disponível Pra você pegar No final das partidas O token do fantasminha Antes disso Você vai coletando Somente aqui As abobrinhas As abobrinhas Que você vai pegar aqui Você vai fazendo as partidas Fazendo aquelas missões E você vai coletando ela A minha não aparece Porque eu já completei ela E também tem um evento De login Hoje a gente vai estar pegando Essa prancha Lua assombrada Pra quem ainda não tem Vai pegar Eu já tenho ela Então não vai dar De eu pegar Provavelmente eu vou pegar Eu acho que vai ser token Alguma coisa assim Eu vou pegar nela O evento dia do buia Tá chegando ao final também Eu acho que já chega Eu acho que hoje Que é o último dia dele Dia 1º do 11 1º do 11 1º do 11 1º do 11 Hoje é o último dia Dei Pra acabar aqui O evento do buia Aqui Tá o passo de lenço O bravo Pronto é isso A prancha Olha só Login do dia das buchas Faça login O login aqui Tem a prancha Essa aqui que eu falei Esse óculosinho Que você vai ganhar É o evento de login Normal O próximo login Agora às 4 horas da manhã Você vai fazer Ou às 7 Dependendo se você tiver Vindo esse vídeo pela manhã Só você fazer login Já vai coletar A prancha Se você não sabe Que prancha é essa Eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui A prancha Eu tenho aquela prancha Ela é uma prancha Bem bonita Se eu não me engano Acho que ela veio No primeiro Halloween E depois ela voltou De novo E agora tá aqui De volta de novo A galera não trazendo De novo É legal Ela trazer de volta Eu acho Por um lado Eu acho bom E por outro Eu não acho Eu acho legal Porque dá oportunidade Pra quem não pegou Ter E não acho legal Porque quem pegou Quem comprou Agora vai perder Porque ela vai vir De graça Pra galera Só fazendo login É essa prancha Aqui Lua assombrada Se eu não me engano Acho que eu peguei Ela com uma recarga Ou algo assim Não lembro bem Como é que foi Isso aqui foi pago Mano Não foi de graça E agora Ela veio de graça Aí pra galera Fazer o que Né Garena Ser na Garena Outra coisa galera Eu tô usando Essa skin Porque o Ferré PE Ontem Ele fez um vídeo Muito bacana Ele fez uma live Pedindo pra galera Entrar com a skin Temática De Halloween Eu tentei Mas não consegui Mas comentei galera Será que eu teria ganho Olha só minha skin Eu vou deixar o link Na descrição E no primeiro comentário Fixado Do vídeo do Ferré Que é o líder Da minha guilda Pra vocês irem lá E ver Assistir a live Que ele fez E ver se eu ganharia Ou não Com essa skin Depois você volta Aqui no meu vídeo E comenta Será que eu ganharia Com essa skin O que você acha Comenta aí Assiste lá o vídeo Volta aqui E comenta aqui Belezinha Então é isso aí galera Esse é o vídeo Por enquanto Eu vou ficando por aqui Logo mais às 7 horas Ou 8 horas da manhã E eu trago um outro vídeo Trazendo já todo O evento completo Aqui todas as atualizações Do dia 1º de novembro De 2020 Deixa aquele likezão nervoso Aí pra tá fortalecendo Valeu galerinha Fiquem todos com Deus E eu fui